A reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, cumprimentando ao deputado Moacir Sopelsa, nosso ex-secretário de Agricultura, cumprimento a todos os senhores deputados e a senhora deputada Marlene. Inicialmente, quero colocar em discussão e votação a ata da reunião anterior, que já foi distribuída previamente aos senhores deputados através dos seus gabinetes, então submeto à discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, declaro aprovada a ata da reunião anterior. No nosso expediente de hoje, deputado Sopelsa, nós temos aqui algumas moções que nós gostaríamos de lê-las, que chegaram à Comissão de Agricultura, e uma delas é a moção da Câmara Municipal de Aurora, para que seja pautado e discutido e votado o projeto de lei que tramita nesta Casa, o 248, que dispõe sobre as diretrizes para a instituição de política pública pelos municípios do Estado, objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover acesso à internet nas áreas rurais de seus territórios. Esse projeto está na Comissão de Finanças já há algum tempo, e é um pedido para que se aprove para que o Estado possa implantar a internet rural. Será encaminhada à Comissão de Finanças. Temos também a moção número 011 de 2021, não foi eu que pedi para colocar esse número, na Câmara Legislativa do município de Iporã do Oeste, para que o Estado, através da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, disponibilize mais recursos para atender as diferentes programas de incentivo rural, especialmente os programas que visam financiar obras a juros zero. Moção de apelo da Câmara Legislativa do município de Chavantina, para que a comunidade de linha do Reduto seja incluída no programa Celesc Rural. Se houver alguma moção em que os senhores queiram discutir ou colocar, fiquem à vontade. Eu vou colocar essas três em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção número 14 de 2021 da Câmara Municipal do município de Ceara, ao Secretário de Agricultura e Pesca, a Alesc, para que não meçam esforços e tratem, inclusive, com a Ministra da Agricultura, para que o valor do Pronaf Agricultura Familiar seja reavaliado e corrigido, no mínimo dobrando o valor. Do contrário, muitos produtores não conseguirão renovar suas declarações de aptidão do Pronaf, a DAP, e passarão para o enquadramento dos demais produtores, perdendo os benefícios que muitas vezes mantêm em atividade. Coloco em discussão. Realmente, esse é um tema, deputada Marlene, muito pertinente, e que acho que a Comissão de Agricultura precisa fazer uma manifestação ao Ministério da Agricultura, porque, com a inflação, com os custos de produção que aumentaram, o valor da DAP está apenas simbólico. Não permite mais enquadramento. Muitos agricultores e agricultoras vão deixar de se enquadrarem nos benefícios do Programa da Agricultura Familiar, e é meio sem sentido, porque o Pronaf foi criado justamente para apoiar a agricultura familiar. E agora, se não houver um reajuste nesse valor, vai tirar justamente os agricultores familiares, porque, com a disparada dos preços, essas questões mudaram. Então, eu só queria fazer essa manifestação e colocar em votação essa moção. Então, aprovado. Quero registrar também aqui o ofício 45 da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, para que seja feita uma solicitação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e também ao Ministério da Economia, para que seja feita uma linha de crédito específica de retenção de matrizes de suínos para os produtores independentes, e também para que sejam prorrogadas as dívidas dos mesmos, para que possam continuar atuando na atividade. Deputado Sopel, se tem alguma coisa a acrescentar aqui a essa solicitação? Acho que... Bom dia, deputado José Milton, bom dia, deputada Marlene, deputados que nos acompanham online. Não deixa de ser justo o pedido da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Aliás, quando você fala em juros, não está só na parte da suinocultura, os juros subiram, os financiamentos estão custando mais, e quando tem um custo maior, mesmo que ele seja na parte de financiamentos também, na parte da produção, ele acaba ficando mais difícil. Agora, também há de se reconhecer que até pouco tempo atrás foi uma atividade que foi lucrativa, foi ótima. Se nós formos ver essa questão, por exemplo, que nós discutimos há pouco, e eu aproveito até para comentar a moção da questão do Pronaf, ela comprova que nós tivemos em cima dos preços, inflação, e nem tudo isso ficou como renda para o nosso produtor. Então, acho que nós temos que nos manifestar, e eu me manifesto favorável, mas sempre reconhecendo que há atividades que estão mais penalizadas nesse momento aqui, ainda mais do que a suinocultura, apesar de que a suinocultura, com o preço que estava o milho aí, a mais de R$ 100 a saca, a soja, falavam aí R$ 160, R$ 200 a saca, isso realmente no custo de produção, nas rações fica uma dificuldade muito grande. Eu vejo que também está aqui a nossa presidente da IPAGRE, e eu queria cumprimentar a Ediliane, e todos os que estão aqui nos assistindo. Era isso, deputado Mirton. Obrigado, deputado Sopelsa. Vamos remeter o ofício também, então, ao Ministério da Agricultura e Economia. Bom dia, eu gostaria, só de, passando a ordem do dia, de maneira bem breve, ao projeto de lei 0173 de 2019, cujo autor é o deputado Márcio Machado, que altera a lei 17.003 de 2016, que dispõe sobre a produção e comercialização de queijo artesanal serrano, estabelece outras providências. Nós estamos solicitando diligência ao Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, para ouvirmos aqui os pesquisadores, Juliano Lindner e Michele Carvalho, sobre o tema, já que é algo bastante sensível por tratar-se de um alimento, e também de um produto característico da nossa serra. Então, eu só gostaria de fazer um voto pelo diligenciamento desse projeto. coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, aprovado, então, o pedido de diligência à Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria de fazer um convite, então, para que a nossa presidente da IPAGRA, Edilene, que está aqui acompanhada do seu diretor, o Wagner, que pudesse tomar um assento aqui junto conosco. Por favor, presidente. Por favor, Mariana. Por favor. Está funcionando aqui. Agora está. Só queria fazer uma questão de ordem. Fazer um registro aqui. Hoje nós temos aqui, acompanhando essa sessão da comissão, e vamos passar o dia aqui na Assembleia, dois estudantes do ensino médio, o Caio e o Pedro. Queria dar as boas-vindas para eles, e dizer que é muito bom ter essa juventude participando, conhecendo o Parlamento, sabendo como é que funciona, acompanhando e aprendendo, entendendo a importância do legislativo. E, quem sabe, no futuro, eles possam estar aqui, representando a nossa sociedade, aqui no Parlamento catarinense. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marlene, pelo registro. Eu gostaria também de convidar, para fazer parte da mesa aqui, o Matheus Mazon, que representa a SIDASC. Por favor, Matheus. A Sandra Rodrigues, que já está conosco aqui, está participando, a Sandra é a presidente da FENASC, que é a Federação Nacional das Centrais de Embalagens e Afins, principalmente na questão da logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas. Então, ela está aqui acompanhada também da sua equipe. Eu gostaria de convidar também, para fazer parte aqui conosco, o presidente da FETAESC, o Luiz Sartor. Por favor, Luiz. Que é o lado da deputada Marlene. E o Léo Crote, que nesse ato representa também a Secretaria da Agricultura. Por favor, Léo. Bom dia. Alexandre, nós tínhamos aqui um... Você está representando o presidente da SIDASC? Fique à vontade também, temos um assento aqui. Nós temos... Queria registrar também, nós vamos providenciar daqui a pouco um assento para ele aqui, que é o... Glauco, é o Capelari, que representa aqui o Instituto Ima Capelari. Seja muito bem-vindo. Vamos providenciar também um assento aqui ao lado do Matheus. Bom... Nós gostaríamos de... O tema de hoje, eu gostaria de registrar também a presença do Itaonline, o... Nós chamamos de Peron, mas é João Peron Figueiredo, que ele representa a Araçu, seja muito bem-vindo, que está online conosco. E, no ato seguinte, gostaria de passar a palavra, então, para a nossa convidada de hoje, a Sandra Rodrigues, para que ela pudesse, né? Vamos providenciar ali um microfone, por favor. A Sandra Rodrigues, que é da FENACE, para aquela Federação Nacional das Associações de Centrais e Afins, que recebe embalagens vazias de defensivos, né? Para o processamento e destinação final e também gostaria de... O Peron, que representa aqui a Federação Estadual, que está online também, é um assunto importantíssimo, ligado à agricultura e também ligado ao meio ambiente. Sandra, seja muito bem-vinda, você e a sua equipe, ao nosso Estado, aqui na Assembleia Legislativa. E é uma oportunidade, estamos aqui com os vários segmentos representados, né? Desde a EPAGRE, Secretaria da Agricultura, SIDASC, que trabalham no dia a dia com esse setor. E para nós é uma grande oportunidade de conhecer o trabalho, de debater e saber de que forma que podemos introduzir as políticas públicas aqui no Estado, objetivando aí a reciclagem, o reaproveitamento dessas embalagens e evitar a poluição e a contaminação, que é o objetivo de todos nós aqui nessa mesa. Por favor. Com certeza. Muito bom dia a todos. nós agradecemos em nome da Federação Nacional das Associações Centrais e Afins, FENACE, que é uma federação que foi criada há pouco mais de dois anos e meio, mas ela está em 19 estados brasileiros, cuidando da nossa logística reversa, das embalagens vazias defensivas. Agradeço a abertura dessa casa, na pessoa do deputado José Mário, essa comissão tão importante que traz conosco todos os órgãos de defesa, órgãos públicos, que, de uma forma ou de outra, nós nos encontramos a campo e trabalhamos direta ou indiretamente com cada um dos senhores. Então, realmente, é uma oportunidade muito grande que nós temos nesse momento para a nossa federação demonstrar que esse trabalho que é feito a várias mãos, inclusive de cada um dos senhores que estão aqui, participam desse trabalho que nós fizemos ao longo do Brasil e que somos referência mundial hoje em logística reversa, justamente porque nós temos a participação de todos os elos da cadeia, desde o produtor rural, as revendas e cooperativas, que é aquelas que nós representamos, o poder público fiscalizando, orientando e promovendo encontros como esse que nós estamos tendo oportunidade hoje, as indústrias fabricantes que fazem parte da nossa federação e todos os elos que compõem essa cadeia. Então, eu gostaria de apresentar para os senhores um vídeo institucional do nosso trabalho e, logo em seguida, eu vou falar um pouquinho dessa atuação que nós temos dentro da federação para dar conhecimento de como que vem sendo feito esse trabalho que está há pouco mais de dois anos e meio, como eu referi, porém, já tem mais de duas décadas de trabalho que vem sendo exercido e que nós podemos, hoje, dentro da política nacional dos resíduos sólidos, 12.305, participar de outros setores, já que o Brasil é referência mundial. Tá bom? Agradeço mais uma vez. Se puder colocar para nós o vídeo. Do campo, o alimento. Do alimento, o sustento. Da natureza, a vida que cresce e floresce. Cuidar do meio ambiente com práticas sustentáveis de preservação faz com que o ciclo se renove, se desenvolva sem causar danos à natureza. Que orgulho poder dizer que o Brasil está em primeiro lugar na logística reversa de defensivos agrícolas do mundo. No Brasil, 94% das embalagens primárias comercializadas são recolhidas e encaminhadas para reciclagem e voltam em forma de matéria-prima para outros produtos. O tratamento correto dessas embalagens evita a contaminação do ar, do solo e da água, preservando o meio ambiente e a saúde pública. Foi o pioneirismo das associações que mudou a realidade dessa situação e fechou o ciclo na destinação final das embalagens. Realizando esse trabalho há mais de duas décadas, limpando o campo e preservando o meio ambiente. Com o objetivo de manter o trabalho dessas associações e dar continuidade na preservação do meio ambiente, a Federação conta com mais de 45 associadas, com representação em 19 estados brasileiros, atendendo mais de 73,9% do mercado agrícola. A Federação representa esse trabalho de excelência das associações na preservação do meio ambiente e da saúde pública. Mostrando a importância da logística reversa em destinar de forma correta as embalagens, cuidamos não apenas do hoje, mas garantimos um futuro melhor para as próximas gerações. Preserve, recicle, afinal, o meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós. Apoio, FENAS, preservação levada a sério. Recording in progress. Esse é um pequeno resumo do trabalho que nós vimos fazendo ao longo dos anos, que não fica somente ligado à embalagem vazia defensiva agrícola. Existe um cuidado maior com o meio ambiente e com a saúde pública. Eu trago uma pequena apresentação em slide para nós falarmos um pouquinho de como esse trabalho vem sendo feito ao longo de mais de duas décadas. É importante dizer, senhores, que esse nosso trabalho talvez não era conhecido em todos os estados de uma forma objetiva, apenas com os produtores rurais, aqueles que realmente têm o conhecimento, que fazem uso das nossas unidades de recebimento, e também que existe legislação específica para esse nosso trabalho, e existe um desconhecimento muito grande. Então, a primeira questão que nós abordamos dentro do nosso trabalho é que nós iríamos fazer esse trabalho em todos os estados. já estivemos em Santa Catarina, hoje estamos aqui apresentando, estivemos no Recife, onde pegamos o Pernambuco junto, Salvador, toda a região da Bahia tem as maiores centrais do Brasil em recolhimento e processamento de embalagens, e nós estamos levando a conhecimento público esse trabalho que vem sendo feito pela federação e a necessidade de ter a continuidade desse trabalho. Então, como eu referi, até o ano de 2019, está conosco aqui também cumprimentar o nosso colega Peron, da Araçu, uma importante associação que está conosco, que é fundadora dessa nossa federação, faz parte desses 19 estados, mas é uma das associações que esteve conosco lá no princípio fundando. Está conosco aqui também a ACO de Plan, que é de Mafra, que nós acompanha hoje nesse expediente para poder apresentar essas associações e dizer que o Estado de Santa Catarina vem crescendo muito nesse trabalho, justamente pela questão da divulgação. Nós entendemos que a questão da educação ambiental, senhores, é algo que tem que ser contínuo, não pode haver interrupções. É sob pena de nós termos um retrocesso nesse trabalho que nós temos tanto orgulho de trazer a conhecimento público dos senhores aqui. Eu trago detalhadamente aqui, acaso alguns dos senhores não entendam muito como está funcionando hoje a logística reversa e como é grande esta organização e que nós temos realmente presente todos os agentes que estão elencados em lei e que realmente, efetivamente, esse trabalho vem sendo praticado e tem um crescimento que nos surpreende ano após ano, justamente por conta desse trabalho na coletividade. A federação, então, foi criada no ano de 2019. Nós não tínhamos no nosso setor até o ano de 2019 um setor que nos representasse. As nossas associações, elas trabalhavam isoladamente e nós não tínhamos o advento da internet que nos liga a qualquer distância hoje o que está acontecendo aqui. Todos os meus colegas estão sabendo nesse momento através do nosso grupo da federação e a importância de nós termos essa ligação através do WhatsApp, das redes sociais, da informação chegar. Então, nós, em 2019, nós nos organizamos criamos algumas reuniões em São Paulo onde foi organizada a criação de uma federação por se tratar de 19 estados e ter grandes associações dentro desse grupo que havia necessidade de ter uma representação nacional para esse trabalho. Então, nós criamos a personalidade jurídica dessa federação que vem atuando desde então. Nós temos, em cada lugar que nós temos sido recebidos, nós saímos de lá com uma parceria, principalmente dos órgãos de defesa que aqui estão presentes, porque eles precisam realmente dos agentes no campo. Estivemos por diversas vezes em reunião junto aos ministérios em Brasília, onde nós estamos alinhando algumas parcerias por conta desse trabalho que nós fizemos diretamente com os produtores rurais, a importância de ter esses agentes direto no campo. As nossas unidades de recebimento, como eu referi no princípio, elas não ficam só no recolhimento e processamento. existe um trabalho todo de educação ambiental envolvido, um trabalho de conscientização, um trabalho que as revendas que são comerciantes de insumos se envolvem, que as fabricantes de defensivos também estão associadas às nossas unidades de recebimento, mas também estão associadas à Federação Nacional. Então, hoje, o setor de fertilizante é exemplo, algo que nós estamos firmando nessa semana, por isso eu menciono, que nós não temos uma legislação específica, por exemplo, para os fertilizantes. E, nesse contexto, a 12.305, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz na sua redação a importância dos setores terem uma destinação final para todo tipo de resíduo. E, sem demora, o representante Absolo, que tem mais de 157 indústrias fabricantes de fertilizantes e adubos, nós procuramos para que a gente possa firmar uma parceria para que essas embalagens não fiquem mais no campo e que essas unidades de recebimento possam ter as suas portas abertas para esse setor também. Então, nós entendemos a importância dessa federação, nós entendemos também que não passou a hora, porque, afinal de contas, nesse momento, nós temos uma maior necessidade de nos entrosarmos nessas ações com os órgãos públicos e órgãos de defesa, nesse sentido. E essa atuação, aqui a gente traz também a nossa missão, a visão e os valores da federação. Se puder ir passando, vou falando um pouquinho, se os senhores tiverem alguma pergunta com referência ao nosso trabalho, eu fico à disposição. Então, a regulamentação do setor, vou falar um pouquinho sobre as leis, eu estou hoje como presidente dessa federação, porém, eu represento uma associação no estado do Rio Grande do Sul, que chama-se Embalagens Área. Esse projeto das Embalagens Vazias Defensivos foi criado em Passo Fundo por um grupo de prefeituras que tinham uma necessidade de dar destinação para as suas embalagens, porque não existia um local adequado, não existia uma lei específica, apenas a Lei 7.802, que apenas dizia que os municípios poderiam se organizar e unir-se para destinar os seus resíduos. Então, o que aconteceu? 92 prefeituras criaram um consórcio e criaram-se embalagens, que era consórcio intermunicipal para a destinação de embalagens vazias. Daí, então, essa proporção ficou muito maior, graças a Deus, e hoje nós temos a política nacional. Então, essa central foi criada em 1996, através do consórcio, e ela tem operação de 1998 efetiva. E, de lá para cá, nós atendemos 180 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e é a central mais antiga do Brasil. Então, hoje nós temos a felicidade de estar representando esse trabalho através da federação, porque, nesse instante, nós não falamos apenas dessa central. Eu falo da Araçu, que nos acompanha aqui no estado de Santa Catarina, eu falo da Codeplan, que está conosco aqui, eu falo da Aeroeste e todas as associações que representam o estado de Santa Catarina, que vem crescendo ano a ano, justamente porque existe essa operação conjunta, porque os senhores sabem que o nosso trabalho de recolhimento de embalagens vazias defensivas agrícolas é um trabalho de formiguinha. Nós vamos a campo para buscar cada embalagem que está lá no produtor rural. Ela não chega sozinha, senhores. Os números que nós divulgamos todo ano realmente é porque aquela embalagem de um litro que o produtor rural, o pequeno, das famílias rurais que nós falamos anteriormente, que elas não têm condição de virem até as nossas unidades de recebimento. Nós vamos até lá através do recolhimento itinerante, através do trabalho que é feito, como eu disse, para o secretário de Estado do Rio Grande do Sul há poucos dias. nós não precisamos movimentar o Estado para que trabalhe em função do nosso trabalho. Nós não temos nenhum recurso destinado, porque os municípios a nível de Brasil, senhores, eles fazem o papel de Estado. Eles atuam efetivamente através das secretarias de Agricultura, secretarias de Meio Ambiente, a EMATER, a EMBRAPA. Nós temos um trabalho muito forte no Rio Grande do Sul conjuntamente com a EMBRAPA. As universidades que fazem uso de produtos também se colocam como parceiros nossos nesse trabalho. Então, com essa união dos setores, é possível nós hoje apresentarmos, através da Federação, um trabalho realmente sólido, concretizado, e a ponto de dar um próximo passo, que é melhoria do nosso processo. Um sonho, receber 100% das embalagens vazias defensivo, pode ser que seja, mas é algo que nós vimos que seja possível dentro da Federação hoje, dado a junção de 19 Estados, e aqueles que nós não temos uma atuação direta com unidades de recebimento e com postos, nós estamos lá com os nossos recolhimentos itinerantes atendendo aquelas regiões que, às vezes, não têm nem acesso para a devolução de embalagens, mas nós estamos lá recolhendo essas embalagens. Então, voltando um pouquinho só da legislação, para eu discorrer só sobre essa nossa história em cima da legislação, a partir desse momento, nós fomos atrás da 9974, com o apoio de muitos parlamentares, governadores, as entidades que nos ajudaram, nós conseguimos ter a 9974 em 2000, logo em seguida veio o decreto 4074, que eu costumo dizer que é a Bíblia do nosso setor, porque ainda nos dias de hoje ela tem uma aplicabilidade muito boa, muito direcionada para o nosso setor. É lógico, a gente sempre tem alguma questão que ela não é abordada, mas a gente compreende que hoje, com essa questão da política nacional, a gente vem ter uma abertura maior para o nosso trabalho, incluindo, inclusive, as entidades que não têm hoje uma destinação final. Então, a 12.305, ela foi criada em 2010, são 11 anos já da criação, pouco se fez, a gente sabe disso, por isso que os órgãos de defesa hoje se organizaram e começaram a cobrar o setor. Eu quero dizer a importância que tem o trabalho que os senhores que estão aqui hoje têm a campo, na fiscalização, no licenciamento do nosso trabalho, porque, sem o trabalho dos senhores, seria muito difícil nós apresentarmos um trabalho como é feito hoje. Realmente, a gente tendo o apoio dos senhores fica muito mais fácil e vice-versa, porque, às vezes, a atuação que os senhores não têm lá, a gente consegue fazer esse elo, esse canal entre o produtor rural, entre o revendedor e os órgãos fiscalizadores e os órgãos de defesa e público. Então, a importância desse trabalho hoje, eu sempre faço referência que não seria possível se nós não tivéssemos essas parcerias. Logo em seguida, então, nós falamos também de um decreto que também contribui muito para o nosso setor, que é o 7.402, que é de 2010. A resolução do Conamba, em 2014, por que eu friso ela? Porque ela traz as diretrizes e como devem ser as coordenadas para as construções dos nossos postos e centrais, os órgãos ambientais sabem bem disso. E, quando houve a alteração, ali em 2014, a gente teve a possibilidade de inserir um escopo que estava fora do nosso setor, que era justamente a sobra de produto, o resíduo, o produto obsoleto que, muitas vezes, o produtor tinha na sua propriedade rural e ele não tinha para onde dar o destino. Quando nós tivemos essa alteração, houve a possibilidade dos nossos depósitos também serem licenciados para depósitos desses produtos. Então, hoje, nós entendemos que, de 2015 para cá, que foi a nossa central, já fez o licenciamento, há pouco mais de um mês que houve a alteração. A gente teve, realmente, uma retirada desses produtos perigosos, que, sim, são considerados perigosos do campo, muito grande. A nível de Brasil, a mesma forma, e a gente entende que, com isso, o setor começou a ter um ajuste do que faltava. Nós tínhamos embalagens vazias defensivas agrícolas, nós tínhamos embalagens não lavadas, que são aquelas que não passam pelo processo de tripse lavagem e também não têm uma reutilização ou uma reciclagem, e tínhamos esses produtos que estavam lá apresentando risco no campo, e que, graças a essa alteração da resolução do CONAMA, a gente conseguiu ter essas licenças nossas. Falamos, então, das NBRs, que pode ser feito o transporte da embalagem vazia até a central. É importante falar isso. Na questão do transporte, que a embalagem, a importância é que a embalagem seja feita a tripse lavagem, porque, se ela não fizer, até o transporte muda completamente nessa questão. Então, nós temos hoje os nossos veículos licenciados pelos órgãos ambientais, das nossas revendas e cooperativas, que é possível fazer o transporte das embalagens que não são lavadas, que é um número muito pequeno. Tem regiões que chegam a 5%, o máximo 10, hoje, a nível de Brasil, por conta da conscientização e do trabalho que é feito. Nós não temos essas embalagens devolvidas inadequadamente na central. E também, há 14.935, de 2003, ambas, uma podendo transportar em qualquer tipo de veículo, e a outra com a observação das questões, dos critérios das embalagens não lavadas. Então, tudo isso, quando a gente faz um treinamento com as revendas, a gente apresenta e dá conhecimento de como deve ser transportado e os riscos que incorrem em estar transportando essas embalagens de forma irregular. Pode passar para mim, por favor? Aqui eu já fiz uma fala bastante grande sobre a política nacional, mas nós entendemos que nós podemos contribuir muito, como eu falei, do setor do fertilizante, do adubo e outros. E nós entendemos também que, com esse amadurecimento, essa maturação desse nosso trabalho, nós também temos condições de auxiliar, por que não, outros setores. Se nós falarmos hoje na questão das cooperativas, que os municípios sempre trazem para nós, de que maneira a federação ou de que maneira uma associação pode nos auxiliar na questão do lixo urbano, do lixo comum? O que pode fazer para nós auxiliar? Então, a gente tem colaborando de alguma forma que se crie cooperativas, porque a gente sabe que, de forma organizada, os setores têm um crescimento. Nós sabemos também que muitas famílias hoje, senhores, vivem desse lixo comum, urbano, que nós, às vezes, não demos a importância da separação na nossa casa, porque o caminhão do lixo passa e recolhe tudo junto e vai para a usina de lixo. Então, nós estamos hoje ao lado de uma unidade de recebimento está ao lado da usina de lixo da cidade e lá nós conseguimos ver de perto a importância que tem da separação do lixo. Então, nós trabalhamos nas escolas na questão da educação ambiental, não falando só de embalagens vazias defensivos, porque não é esse o tema muitas vezes quando a escola é urbana e não rural e, quando ela é rural, a gente aproveita para levar já o conhecimento para casa, que a gente sabe que as crianças acabam sendo um elo de ajuda nesse processo de educação ambiental também. Mas nós falamos também da separação, da importância, porque a gente sabe que esse lixo que hoje se fala em 4%, mas nós soubemos das realidades de alguns lugares que é muito inferior a isso e que, com esse trabalho da federação, a gente pode estar auxiliando esses setores, por que não, melhorarem, se organizarem, criarem um setor. Nós fomos procurados hoje para também apoiar um projeto que ele está lá em Belém do Pará, que é Casas Ribeirinhas. São famílias, têm um vídeo fantástico deles no YouTube. A federação está como parceira para ajudar a levar, até nessa questão do trabalho das embalagens comuns, não é só embalagens defensivas que eles vão precisar para fazer a madeira plástica. Então, é um morador ribeirinho, ele criou, ele se formou e criou um projeto para fazer casas flutuantes, para, quando venha cheia, as casas ficarem intactas, não haver uma perda tanto da residência quanto dos móveis, que a gente sabe a dificuldade que essa família tem. Então, existe uma aplicação hoje desse trabalho com questão das famílias ribeirinhas que nós estamos fazendo e essa questão do lixo urbano envolve diretamente, bem como as nossas embalagens vazias defensivas agrícolas. Então, a importância desses trabalhos, no momento que nós começamos a divulgar, como nós estamos fazendo nessa casa hoje, nós abrimos a nossa federação a ajudar os setores a se adequar. Então, essa é a importância que todos os setores entendam que, às vezes, alguma abertura tem um grande resultado, que é o que nós estamos fazendo hoje, pensar no próximo e no que a gente pode ajudar. Então, a 12.305 de 2010, ela traz todos esses setores que precisam, os senhores que estão aqui hoje, que são dos órgãos de defesa, sabem melhor que nós, a importância desse trabalho através dessa lei. Pode passar para mim, por favor? Aqui eu só trago a importância da questão da Lei 9974, para os senhores entenderem que, quando eu falo dos elos da cadeia, estão representados aqui os agricultores, os canais de distribuições, revendas, cooperativas, as indústrias, fabricantes e o poder público. Vejam que, nessa redação legal, ele traz consigo, o produtor, ele tem a obrigação de lavar, de armazenar, devolver e ter o comprovante de devolução, comprovando que ele faz realmente o cumprimento com a legislação. Os canais de distribuições que entram as revendas e cooperativas às quais as nossas associações representam, eles têm, basicamente, as mesmas obrigações. Eles têm que indicar e manter um local de recebimento, eles têm que receber nesse local, comprovar a embalagem quando é devolvida pelo produtor, retirar, fazer a logística reversa e destinar essas embalagens. Nesse sentido, nós vemos logo em seguida com a questão da indústria, que vem também com essa questão da obrigação das unidades de recebimento, de ajudar a manter elas também, orientar, conscientizar também os agricultores. E o poder público todo é essa questão que os senhores já sabem e que faz muito bem o seu papel, que é fiscalizar, licenciar, educar e orientar e conscientizar os agricultores. Então, todos eles, ali ficou um pouquinho cortado embaixo, todos eles têm o mesmo dever que a questão da orientação quanto à questão de como devem proceder com essas embalagens. Então, a nossa apresentação é um pouco extensa, eu sei que o espaço aqui é pequeno, a gente agradece a oportunidade, se coloca à disposição do poder público aqui, dizer que as nossas unidades de recebimento no Estado de Santa Catarina, elas veem constante evolução de crescimento. Todo ano, nós temos números muito altos em retirada de embalagens vazias defensivas agrícolas, nos colocar à disposição a nível de Brasil, porque for necessário que nós possamos contribuir nessa questão que engloba a questão da logística reversa, bem como na política nacional dos resíduos sólidos. Meu muito obrigado em nome da nossa federação, a todos os senhores e ficamos à disposição. Obrigado, obrigada, Sandra, pela explanação, pela apresentação de todo o sistema de logística reversa. Eu gostaria de oportunizar a palavra para aqueles que tiverem interesse. Nesse momento, nós temos cerca de 30 pessoas acompanhando, inclusive o John de Oliveira, que é da Araçu, que está nos acompanhando, e também o Peron, que é um dos líderes aqui em Santa Catarina. Peron, eu queria te oportunizar por uns dois minutos, três minutos, se tu pudesse deixar uma mensagem sobre como é que está o sistema aqui em Santa Catarina, quais as deficiências, o que precisa ser feito para evoluirmos ainda mais. Bom dia, Zé Milton, bom dia, deputados e representantes também da EPAGRE, da SIDASC, bom dia, Sandra, nossa amiga Sandra, que muito bem colocou as questões da política reversa de embalagens de defensivos agrícolas no Brasil, ela colocou, e aqui hoje estamos falando de Santa Catarina. O John é o nosso gerente da Associação de Revendedores de Agroquímica aqui do Sul, onde nós atuamos na Amurel, na Anrec e na Amestre, além de outros municípios vizinhos que não têm uma boa logística montada e que a gente faz esse trabalho para eles. são 84 revendas e cooperativas, assim como falou a Sandra, são duas décadas, começamos aí em 2001, 2002, a associação, então aqui temos as fortes cooperativas aqui do Sul e as nossas revendas agropecuárias conscientizando e recolhendo as embalagens das propriedades rurais, assim como falou a Sandra, indo buscar aquele litro que ficou lá ou que poderia ficar lá na propriedade se não fosse a conscientização. Fizemos durante esse tempo, Zé Milton e amigos, um grande trabalho de conscientização com reuniões com reuniões nas escolas, 54 escolas da região a gente fez reuniões, treinamentos e reuniões técnicas das revendas e das cooperativas, lá estava o John ou estava alguém da Araçu mostrando os produtos da reciclagem, das embalagens recolhidas do campo. Então, realmente, assim como falou a Sandra, nós corremos o risco de retrocesso se a gente não cuidar disso. Então, é preciso a gente estar muito atuantes, muito vigilantes nisso. E muito bem a Sandra falou ali, estamos de olho em outras embalagens, porque no nosso segmento, os senhores que aí estão, os deputados conhecem, o Estado de Santa Catarina, o Brasil todo, enfim, mas falando aqui do Estado, essa potência agropecuária que somos, resulta em muitas embalagens, muito passivo, e esse passivo tem que ser cuidado. Então, a pergunta que a gente faz, as embalagens de defensivos, hoje, somos 94% de todo o produto usado na embalagem sofre a política reversa, por que que as embalagens de Coca-Cola, as garrafas de vidros daquelas caixas de cerveja que vem em caixas de papelão, isso fica sobrando por aí engordando os aterros e causando males aí ao meio ambiente. Então, realmente, nós estamos muito engajados em continuar esse trabalho de conscientização e a Sandra é a nossa mestra nesse setor, dirigindo aí a Federação Nacional das associações e afins que cuidam da política reversa das embalagens de defensivos agrícolas. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, estamos aqui neste sul do estado maravilhoso aqui, com o dia lindo, temperatura bonita aqui, boa e o arroz crescendo no milho, não é? Tá bom, amigos? Obrigado, Pelão, pela participação e pela contribuição, te agradeço muito, a Arasul faz realmente um trabalho relevante. Gostaria de deixar a palavra livre para a nossa presidente da Ipagre, se ela pudesse deixar também o seu entendimento sobre esse tema que é tão caro a todos nós. Lembrando que, infelizmente, aqui nós temos uma série de reuniões ao mesmo tempo na LESC, daqui a pouco inicia-se uma outra, mas gostaria de ouvir a todos aqueles que estão aqui, porque interage desde os representantes dos agricultores até as empresas públicas que trabalham diretamente com esse setor. Bom dia a todos, bom dia, deputado Zé Milton, em seu nome, desejar aqui um bom dia a todos os participantes, dizer que está sendo uma oportunidade bastante interessante conhecer todo esse trabalho da federação, nos aproximarmos, a EPAGRE, dentro da Lei 9.974, que eu estava observando as atribuições de cada segmento. Fica muito claro o nosso papel ali dentro, que é o papel de educar, orientar e conscientizar, como uma empresa pública de extensão rural e pesquisa agropecuária, e dizer que, junto com o nosso gerente de extensão rural, o Darlan, que está aqui com a gente, e a gente trouxe rapidamente alguns números para representar um pouquinho do trabalho que foi feito em 2021 com relação a isso, a esse tema. Nós temos um tópico, uma ação dentro da EPAGRE, que é o trabalho de boas práticas agropecuárias. Dentro desse trabalho, no ano de 2021, nós atendemos 42.973 famílias. E, dentro desse contexto maior, que é boas práticas agropecuárias, a gente tira o tópico reciclagem. Nós atendemos 211 entidades no ano de 2021 e 1.710 famílias. Foram 601 ações. Então, o que eu quero dizer com esses números? Que nós temos várias entidades que se somam nesse esforço. Nós temos a CIDASC, nós temos a Araçul, nós temos outras entidades aqui no estado de Santa Catarina. E seria muito importante nós pensarmos, junto com a federação, um planejamento estratégico, somando esforços de todas essas entidades, porque a gente sabe que nós vamos conseguir fazer muito mais do que hoje nós fizemos. Então, deixo aqui, de uma forma muito rápida, essa contribuição, no sentido da provocação, que nós juntos possamos fazer um planejamento estratégico do tópico da logística reversa para Santa Catarina, porque estamos presentes nos 295 municípios, temos contato com praticamente os 183 mil estabelecimentos rurais e, com o papel de educação, orientação e conscientização, podem contar conosco que nós estamos juntos nesse processo. Muito obrigada. Obrigado, presidente Dilene, pelas contribuições. Lembrando que estamos no mês aqui, deputado Sofércio, dos 30 anos da EPAGRE, que estão sendo comemorados pela agricultura catarinense. Gostaria também de ouvir, talvez, a contribuição do Alexandre ou do Matheus, representando a SIDASC, que é o órgão que fiscaliza toda a questão dos defensivos aqui no Estado. Alexandre Mês, por favor. Estou aguardando o próximo presidente para resolver essa situação. Agora? Agora sim. Então, deputado Zé Milton, venho aqui representando o presidente Plínio, presidente da SIDASC. Infelizmente, hoje ele estava em outro compromisso e também em uma data comemorativa. SIDASC hoje estava com programação interna em relação aos 42 anos também de fundação da empresa. Sandra, parabéns pela apresentação. É uma grande iniciativa a federação se envolver também nesse processo de recolhimento, porque acaba que para a agricultura como um todo e a nível nacional, na verdade, esse processo de logística reversa em relação aos agrotóxicos acaba sendo referência mundial da forma que é executada aqui no país. inclusive a própria legislação depois da política nacional de resíduos sólidos acaba se espelhando muito também no próprio processo que já existia em relação aos agrotóxicos. Os agrotóxicos, como as embalagens, são contaminadas. Então, saiu na frente disso e realmente é um volume, foi citado pelo Perón, chega a 94% das embalagens de agrotóxicos que são recolhidas nesse processo de logística reversa. Eu fiquei com uma dúvida. Como funciona, Sandro, nesse processo a questão do envolvimento do IPEV e o relacionamento com a federação? Porque o IPEV é um instituto nacional que trata, criado pela indústria, me corrija também em relação a isso, mas que trata do recolhimento de embalagens e acaba que o entendimento da legislação de agrotóxicos é que a responsabilidade é do fabricante em relação a esse processo. A federação está entrando nesse processo também, compartilhando essa responsabilidade, penso eu, e acabam sendo mais entidades, mais instituições atuando nesse aspecto. Só lembrando, no Estado nós temos na casa 837 empresas registradas no Estado para o comércio de agrotóxicos e todas essas comerciantes de agrotóxicos têm que estar vinculadas no momento ao IPEV e para conseguir o registro junto à SIDASC para poder fazer a comercialização e têm a obrigação toda de receber as embalagens e de dar a destinação adequada, ter o licenciamento ambiental em relação a essa operação também. Então, o processo é bastante complexo, bastante fiscalizado. E, atualmente, a gente está em uma fase de implantação na SIDASC, na execução do dispositivo que já existe na legislação de agrotóxicos, que é a informatização do recebimento das informações de venda de agrotóxicos. Então, todos os agrotóxicos são comercializados no Estado, essas empresas nos informam a nível de lote de produto. Ou seja, a gente vai passar agora, começou em julho desse ano, a formação desse banco de dados, mas, no período de um ano, ainda vamos ter embalagem por embalagem cada tipo que cada produtor adquiriu. E aí a gente vai conseguir, imagino que, conseguindo cruzar essas informações que são recebidas pelo IPEV, pela federação, a gente consiga, inclusive, identificar onde estão as embalagens não devolvidas. E aí a gente consegue fechar esse ciclo e ir atrás desses 6% que faltam. Exato. Perfeito. A sua fala, a sua pergunta e a finalização foi perfeita. É o único setor que hoje tem dois representantes e, para a nossa felicidade, porque o meio ambiente, até um tempo atrás, não era tão assistido. E, hoje, nós temos a felicidade de ter duas entidades que trabalham em favor do nosso setor. Dizer que as nossas associações, elas começaram um trabalho pioneiro, como eu referi no início, nessa questão da logística reversa brasileira. O Instituto Privado, ele foi criado somente a partir de 2002, 2003, se não me engano. Ele foi criado, uma entidade privada, e, posterior a isso, ele fez um convênio com indústrias para representá-las. As nossas associações, hoje, que fundaram a nossa federação, porque a federação foi fundada por associações, ela não foi criada para representá-las, da necessidade que elas vinham há anos sem representação, e elas possuíam um convênio com o Instituto. Porém, elas têm a responsabilidade legal de sua criação com as revendas e cooperativas, o setor de distribuição. Então, nós faltávamos apenas, apesar de ter uma forma indireta dentro das nossas associações, a figura das indústrias fabricantes, já muito efetiva, inclusive no Rio Grande do Sul, na nossa central, nós temos cinco indústrias fabricantes que, hoje, como os senhores bem sabem, elas também são distribuidoras, grande parte delas. Então, hoje, essa função se funde entre revendedor e distribuidor e indústria fabricante. Nesse sentido, então, nós fomos oficializar essa parceria, enquanto federação, com as indústrias fabricantes também, além das revendas e cooperativas do setor de distribuição. E, hoje, a federação, então, ela está habilitada, que é o que nós temos hoje por nomenclatura no nosso sistema, para representar a logística reversa. Então, as associações que compõem a federação não vão, de maneira nenhuma, ter um trabalho isolado ou uma destinação de embalagens que não tenha informação. É importante dizer a referência da fala que foi trazida aqui da questão da rastreabilidade. Nós estamos conversando, inclusive com os ministérios em Brasília, com questão à rastreabilidade. Nós temos, enquanto associações, enquanto federação, a possibilidade de ter esta devolução da embalagem registrada. Todo tipo de embalagem, todo tipo de fabricante. Já tem essa questão de ter a obrigação da rotulagem, já vir pelo decreto novo que eu citei ali como o terceiro, que já vem identificado quem que é o fabricante, o número da embalagem, para que nós possamos, dentro das nossas unidades, e achei importante essa fala para a gente trazer a abordagem aqui, que o nosso trabalho também tem a questão da rastreabilidade que envolve. Então, não entra uma embalagem dentro das nossas unidades de recebimento que nós não saibamos quem que é o produtor que está devolvendo, quem que é o comerciante que fez a comercialização e de quem é o fabricante. Então, hoje nós temos, nós precisamos fazer uma reunião diretamente com a CIDASC para a gente oficializar essa parceria, assim como foi dito, a importância de nós nos colocarmos como setor parceiro para esse trabalho. Nós temos aqui a disposição para construir e melhorar. Então, hoje a logística reversa, em suma, ela tem dois agentes aí que têm um trabalho fantástico, cada um tem um trabalho representado. Obrigado, Sandra. Na sequência, de maneira bem breve, eu vi também o Léo Crouch, que aqui representa o secretário Altair Silva, que, aliás, agora está deputado essa semana. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Zé Milton, presidente da comissão, os demais deputados presentes e os que estão online, e todos os participantes. Só em nome do secretário Altair, o deputado Altair, que está licenciado por essa semana, parabenizar a comissão por trazer esse tema tão relevante, a debate, trazer a discussão, agradecer a Sandra pela sua apresentação, e dizer que a secretaria, sim, através da IPAG, da SIDASC, tem, ao longo da sua história, sempre trabalhado muito esse assunto, considerando, ontem, inclusive, estive lá na SIDASC, o Matheus nos apresentou todo o trabalho que está sendo feito, os levantamentos, as possibilidades de exatamente poder acompanhar todo esse comércio e essa questão tão relevante que são os agrotóxicos. assim como a IPAG também, através das suas ações de pesquisa, extensão, que são os braços, a SIDASC, a IPAG, os braços da secretaria que atuam diretamente com o agricultor. Então, parabenizar a comissão por realizar esse debate, pelo convite também às entidades, e certamente a secretaria é parceira, será parceira sempre da federação, das associações, e também poder, junto também com a Federação dos Agricultores, com a Comissão de Agricultura, poder levar esse trabalho cada vez mais, que é de extrema importância, essa questão da reciclagem, do recolhimento das embalagens. Obrigado. Obrigado, obrigado, Léo. Luiz, não sei se quer deixar uma mensagem também, representando aí os agricultores, quem está na ponta. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, deputado Zé Milton. Com certeza, o tema é muito relevante, já a história, há bastante tempo a gente vem trabalhando também essa questão de orientação dos nossos agricultores, especialmente com a EPAG, porque a presidente está aqui, mas os sindicatos têm uma parceria muito próxima da EPAG lá nos municípios e a gente sabe que é um trabalho da SIDASC também, a gente sabe que é um trabalho de várias mãos, e agora vem a federação que eu acho que só tem a somar. É um tema que a gente precisa fazer um trabalho contínuo de educação, digamos assim, e da importância de fazer com que esse lixo tóxico, que esse é realmente tóxico, ele possa ser revertido em um outro material que possa ser utilizado. Então, nós colocamos aí a nossa federação, nossos sindicatos também como companheiros, como parceiros nessa luta para a gente fazer com que esse lixo possa ter um destino correto. Muito obrigado. É importante a participação de vocês nessa reunião também. Eu gostaria também de ouvir as considerações da deputada Marlene. só queria cumprimentar a todos, o presidente, os colegas deputados, o presidente da IPAGRE e os demais presentes aqui, e um cumprimento muito especial à Sandra. Acho que hoje foi, pelo menos eu, não conhecia os números, não conhecia as informações de forma mais aprofundada, e acho que foi muito importante para nós, da comissão, parabenizo também o presidente por ter sugerido essa reunião. E eu queria uma, na verdade, a título de curiosidade, aqui em Santa Catarina a cobertura também é de 94% do recolhimento, que é o índice nacional. Eu acredito que até maior, porque nós falávamos de algumas associações que um tempo atrás recolhiam em torno de 80 toneladas ano, hoje elas estão com quase 150. Então, realmente, há um avanço muito grande e a gente entende que, ano após ano, isso tem mudado por conta dessa orientação e os recolhimentos itinerantes são muito importantes também, não é, deputado? Parabenizar por essa atuação e também acho que o que a presidente da EPAGRE falou é muito importante, é fazer esse planejamento estratégico. Já é uma ação conjunta, mas eu acho que oficializar isso, tornar isso como um programa ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que só fortalece ainda mais esse trabalho que é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Então, parabenizo a todos que atuam nesse segmento e também a comissão sempre à disposição para aquilo que seja importante em termos de legislação também, deputado Zemeuto, que a gente possa contribuir. Deputada Marlene, hoje a SIDASC consegue ter o número de embalagens com agrotóxico que tem dentro do estado de Santa Catarina no sistema que eles possuem. Hoje tem 6 milhões, 300 e algumas mil embalagens que estão cheias com produtos. Eles têm um controle muito forte e são dados que eu acho que a comunicação vai permitir com que a gente aperfeiçoe cada vez mais o sistema. Mas foi muito pertinente a sua fala, só queria contribuir porque o Matheus que está aqui ao meu lado que me passa, que trabalha nessa área juntamente com o Alexandre, na SIDASC, que nos passam essas informações do controle, do nível de controle que eles conseguem ter, claro, e ainda tem muita coisa para se fazer. Mas vamos ouvir agora a voz da experiência e do conhecimento na agricultura de Santa Catarina, Moacir Sopels. Muito bem, obrigado, deputado Zé Merton, deputada Marlene, e me permito em nome da Sandra cumprimentar todos aqui. Duas coisas que eu não tenho nenhuma dúvida, viu, Sandra, que quando a Marlene perguntou se nós estávamos na média do Brasil, eu não tinha nenhuma dúvida, deputado Zé Merton, que nós estamos acima da média do Brasil. A conscientização do agricultor catarinense, ela pode ser levada para o mundo todo. O Matheus sabe quando a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, a Ediliane, você, da Ipagre, a SIDASC fez um, a SIDASC tem um trabalho importantíssimo de controlar tudo aquilo que está dentro das casas agropecuárias dentro do Estado. E, quando você tem esse controle, você sabe onde vai estar o produto. E a lei, deputado Zé Merton, ela nem sempre é a melhor. A melhor é a conscientização. E essa conscientização, a Ipagre nos ajuda a fazer. E o nosso, o nosso agricultor tem essa, essa sensibilidade de que esse lixo de embalagens de defensivos agrícolas, elas realmente precisam ser recolhidas. Se nós formos olhar nas, nas beiras dos rios, principalmente onde faz aquele lago, muitas vezes você vê milhares de garafas plásticas de outros produtos, mas é muito difícil de você ver alguma coisa de um produto agrotóxico. Eu não sabia, até poucos dias, eu não sabia que a garafa de vidro não era, nós não estaríamos reciclando. Parece que só tem reciclagem do vidro, não sei qual é o estado que tem, nós temos muito poucas, é isso? Pode não me ajudar aí? Está entrando em extinção justamente pelo destino, que é muito difícil e perigoso nas nossas unidades, a gente nem recebe mais esse material. Aí é para nós ver que é uma questão que nós vamos ter que voltar. Uma vez, a garafa era reaproveitada, era devolvida, e você imagina a quantia de milhares de garafas de vidro que hoje vão para os ateiros sanitários e que, no ateiro sanitário, o vidro não vai acabar nunca. Então, se nós formos ver essa questão dos defensivos, o aproveitamento das embalagens, a guarda das embalagens está muito mais do que em outros setores. Então, é uma consciência que realmente o usuário pegou e eu quero que as associações, a federação, a gente possa cada vez ainda melhorar mais esse recolhimento, porque não existe, na minha avaliação, e os técnicos sabem disso, não existe produção se nós não temos o remédio para a produção. E esse remédio vai chegar, esse defensivo vai chegar na propriedade de qualquer forma. E, se nós pudermos fazer o recolhimento dessas embalagens, nós estamos contribuindo, sem dúvida nenhuma, com um produto que pode ser, além de poluente, se tornar perigoso. Então, era essa a minha contribuição. Parabéns aí, a Sandra mostrou, e a Ipagre, a Cidás, que aqui em Santa Catarina nós temos que ter orgulho disso e do nosso produtor, principalmente. Obrigado, deputado Zé Milton. Nós temos comissão de justiça ainda. Nós temos, em cinco minutos, estaremos encerrando, mas sem antes ouvir aqui o Glauco Capelare, que nos prestigia também, que representa o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, entidade importante. Por favor, Glauco. Quero cumprimentar o deputado Zé Milton, presidente da comissão, em seu nome, deputado, cumprimentar todos os presentes, e dizer que o Instituto do Meio Ambiente vem atuando no licenciamento ambiental das agropecuárias, dos depósitos de revendas, e atacadistas, em uma parceria muito forte com a SIDASC. E, assim, estamos bem atentos no licenciamento, porque sabemos do perigo que esse produto pode causar no meio ambiente. Então, deputado, eu quero só dizer que o IMA entende a responsabilidade e a importância desta atitude, dessa política de agrotóxicos. Precisamos trabalhar cada vez mais, eu acho que em outros produtos também, que sabemos que fazem tão mal quanto. Era isso. Obrigado. Obrigado, Capelar, e nosso colega também, de empresa, que está a serviço do meio ambiente. Só fazer isso aqui na nossa, na minha fala, eu não lembrei. O IMA também tem, que viu o Capelar um trabalho importantíssimo nessa questão. Eu acho que essa reunião foi por demais pertinente. Eu quero agradecer à Sandra pela presença, agradecer a cada um dos senhores e da senhora, mas isso mostra aquilo que a gente fala muito nessa comissão. O agricultor, ele está fazendo a sua parte, Luiz. Tudo que falamos aqui, o agricultor está fazendo a sua parte. A agricultura catarinense somos nós que protegemos o meio ambiente. Nessa história das embalagens reversas, ao Peron, a você, Sandra, está demonstrado aqui, Alexandre, que o sistema agrícola faz a sua parte no meio ambiente. Uma vez aqui discutiam as questões na legislação ambiental e eu perguntei, mas o que faz um edifício aqui em Florianópolis para proteger o meio ambiente? O agricultor destina 20% da sua área para proteger o meio ambiente, mas o empreendimento imobiliário que polui, ele não faz nada pelo meio ambiente, não paga nenhuma taxa e usa os recursos, água, tudo, usa todos os recursos, polui a construção e ninguém chama atenção, mas a agricultura, eu fico muito orgulhoso, essa reunião aqui me renova as esperanças de saber de todo o sistema que está montado, de embalagem reversa, de saber que a SIDASC está aparelhada em um sistema de fiscalização que orgulha a gente, que tem todo um controle, que os próprios revendedores estão organizados em entidades, em federações estaduais e nacionais com essa preocupação, acho que estamos no caminho certo, não significa que não tenhamos muito ainda a evoluir e a melhorar, mas eu queria, em nome da presidência, de todos os deputados e da deputada Marlene aqui, parabenizar todas as instituições envolvidas nesse processo, nós somos um sistema, mas também temos o dever de ser a voz do agricultor e tem toda uma legislação que está funcionando de maneira adequada, temos que continuar investindo nisso, perseguir o 100%, deve ser a meta de todos nós e a Comissão de Agricultura da Assembleia de Santa Catarina e todos os seus deputados, que somos em número de sete, estamos à disposição e comprometidos com essa causa saber de que para o agricultor, Sandra, a presidente de Lene, a SIDASC, que hoje está fazendo 42 anos, que orgulha nós aqui de Santa Catarina, nós estamos, o agricultor é comprometido com o meio ambiente, é o primeiro interessado, às vezes a gente vê uma pessoa da cidade, claro que são todos bem-vindos, mas o agricultor é o número um a ser interessado em preservar a água, o meio ambiente, a floresta, porque ele sabe que isso é importante para que ele tenha o sustento da sua família, além de toda a questão ambiental que nós todos nos movimenta. Então, considero uma reunião muito produtiva, eu e o deputado Sopel só estamos sendo aguardados em uma outra comissão, que é da Constituição de Justiça, para poder dar início lá. Agradeço imensamente a participação e a colaboração de todos nesse tema que vai continuar em debate aqui na Comissão de Agricultura e, sendo assim, declaro encerrada essa reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado, Obrigado.